Quem chega em Jaraguá pode ser que pense mal, pois lá falam, seu demônio! E também gritam, meu pau! Mas eu te digo a verdade, nada tem a ver com o mal. É apenas amizade, ser demônio é ser legal. Se te chamarem de demônio, se sinta uma diva. Você pode morar no centro ou até mesmo numa tifa. Enfrente sempre os seus medos, que esse seja o seu lema. Se o medo for a altura, pule do morro da antena. Vá de noite no Angelone e de fantasmas não tema. E se você tiver medo de explosão, veja um jogo na arena. Se você for no Parque Malve, talvez um fantasma te pegue. Mas se morar em Jaraguá, será um peão da WEG. Lá também tem o Bratz, com muito amor pra dar. E isso é Jaraguá, a cidade pra se morar.